Música Você não é tímida não, né? Só um pouquinho Um pouquinho? Música Fala nação rubro-negra, estamos começando mais um jogo rápido aqui pra vocês Música Hoje com a nossa atleta do futebol feminino, Giovana Tcharam! Dio, seja muito bem-vinda aqui Você é tímida? Não vai ter timidez hoje, tá? É um quadro pra falar sobre você Jogo rápido, eu vou fazer algumas perguntas pra você É pra gente conhecer, eu falo que é um quadro de fofoqueiros Eu tinha que apresentar, claro Por quê? Porque eu sou fofoqueira, eu gosto de saber da vida de vocês Entendeu? Pra depois eu fazer o quê? Falar lá na transmissão Música 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 Então, preparada, podemos começar Sim Tenho saudade de? Praia Música 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 Eu sei que tu adora uma altinha, né? Eu vejo Música Um sonho Ser campeã brasileira do Flamengo Meu sonho também, hein? Meu sonho Música Música Mas meu sonho é cobrir Não dá pra jogar Vamos lá Melhor comida que você já fez? Arroz e camarão Música Que chique Música 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 Vamos lá Um medo Tubarão Se eu ver de perto Se eu ver de perto Imagina De longe É Bem pertinho Aquele negócio de nadar com o tubarão jamais Então Uma partida inesquecível Flamengo e Botafogo Na Gávea Música Foi Foi um jogo que o Profi não pode jogar E jogou a base Música Que ganhava Que a Day até deu a medalha Não foi isso? Foi Eu dei a minha medalha pra Lorena A Zagueira da Vinci Porque eu acho que Como eu disse Elas fizeram parte disso Então elas também merecem E a minha medalha Vai com todo carinho pra ela E se você não fosse atleta Do futebol Se você não jogasse futebol O que você faria? Surf É muito praiana, cara Não dá, não dá Agora eu tô lembrando Você não é daqui do Rio Você é de Cabo Frio Sou de Cabo Frio Tá explicado Se eu morasse em Cabo Frio Naquela região Pra aquele lado Eu também ia virar uma surfista Sim Música Música Doce ou Salgado Doce Ligação ou mensagem? Mensagem Ligação não O ódio O ódio Um hobby Ler livro Como você se vê Daqui a dez anos Bem estruturada Com alguns sonhos realizados Um sonho que você já realizou Eu te perguntei isso? Não Jogar no Flamengo Tô realizando todo dia Você é flamenguista mesmo? Flamengo! Que legal Calor ou frio? Calor Quem mora em Cabo Frio Não tem como Uma cidade Cabo Frio E quem você se inspira? Mais atleta? Sim Pode ser Primeiro a gente fala do esporte E depois a gente fala assim Fora Como atleta a Jússi Nara Oh meu Deus Como é treinar com ela aqui? Ela toca na bola e eu tô olhando Qualquer movimento eu tô olhando A Jússi é um amorzinho cara E fora? Sim Fora do esporte Quem é que te inspira? Meu irmão Muito Por que seu irmão muito? Porque eu aprendi a jogar bola com ele Tipo desde novinha Eu e ele jogava bola junto Até hoje assim Ele é atleta também? Não Não, não parou Ah, tá Tá estudando O que você comprou com seu primeiro salário? Caraca É O celular Celular E com quem você formaria uma dupla sertaneja? Celso O Celso? Celso, vem aqui pra vocês formarem uma dupla, por favor Eu acho que vocês devem cantar então uma música sertaneja, né? Já que vocês são uma dupla sertaneja Que tal? Tá quase me matando Mas como? Você tem que falar que aí eu também não escuto Gustavo Lima e você Vai de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Gustavo Lima e você Muito bom, obrigada Participação especial Para quem você não contaria um segredo? Nina Para a Nina? Sim Por quê? Muito porque Não contaria Coitada Porque ela não tá aqui Se você fosse um animal, qual seria? Tigre Tigre? Por quê? Não sei, chutei E música do momento Sua música favorita do momento Para a gente cantar no karaokê da Flá TV Meu Deus Piloto Vou fazer novamente o que eu tenho feito aqui com as meninas Que eu vou encerrar o vídeo E aí a gente encerrar com você cantando Pode ser? Nação Um beijo Flá TV é mais flamengo para você Giovana, muito obrigada por você gravar com a gente Agora é contigo Com vocês Giovana Para a pilota Com vocês Giovana Estamos anos daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tá ligado? Não entendeu? Só sei que tá chato e muito gata pra mim Que isso? Vai, Toma Agora sim Fechou Obrigada Obrigada a você Obrigada a você Obrigada a você